E aí pessoal, beleza? Eu tava analisando essa imagem do lançador de Theia de Homem-Aranha em Spider-Man Homecoming E vi que algumas coisas no design dele é totalmente diferente do que vimos em Guerra Civil Mas eu tô falando de uma coisa que vocês vão gostar no lançador de Theia dele Agora tem um desenho de Theia no lançador Como fosse a continuação das Theias da roupa do Homem-Aranha E é como fosse o lançador de Theias uma parte da fantasia dele E a continuação da isina de Theia, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje Deixa o seu gostei e se inscreva no canal Fui!